Aí John, vamos dar uma dose de brega funk na veia deles É o Ney, nem melhor nem pior, o diferencial E é mais um atalho, tem gente Ela faz o meu estilo, ela é muita apelação Eu peço por favor, acaba no mundão Tô muito curioso, bate logo, desespero Tá vai, vou currar pelo short O cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Impin Desse Rabetão, ela já tá louca Ó, tá louca Pacha quer sentar em mim Eu nunca vou falar, eu vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Impin Nesse Rabetão, ela já tá louca Pacha quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Eu vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca, paixão quer sentar em mim, me, me, me Quer tirar sua roupa, vai mandar pedir pra mim Ela já tá louca, vai mandar pedir pra mim E elas não é do John Jones, não tem jeito Ela faz o meu estilo, ele é muita apelação Eu peço por favor, acaba não mudou Tô muito curioso, bate logo, desespero Tá, vai, vou cortar pelos shorts Cara, o peitinho primeiro Vai mandar pedir pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, paixão quer sentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mandar pedir pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, paixão quer sentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mandar pedir pra mim, vai mandar pedir pra mim Ela já tá louca, paixão quer sentar em mim, me, me, me Quer tirar sua roupa Ela já tá louca, paixão quer sentar em mim, me, 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 me Goddess Ela já tá louca, paixão quer sentar em mim, me, 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 me Ya não dá pedir pra mim, me, 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 me